Tem umas 20 fazendas espalhadas por aí No Goiás tem Rio Verde, Doverlandia e Jatair No Mato Grosso do Sul, Cidrolândia e Aquidauana No Norte do Paraná, em Maringá e Apucarana Planto milho, planto soja, planto cana e algodão Metade fica aqui e o resto vai pra exportação Mexo com gado de corte, mexo com vaca leiteira Mas não é pra ter retorno, é puro hobby, brincadeira Terminei veterinária, agora faço agronomia Sou filho de fazendeiro, tenho orgulho em ser caipira Na garagem da fazenda, mas de cem colheitadeiras Tem jato particular e canionete de primeira Isso é ostentação, de um jeito sertanejo Bota chapéu, cinto e fivela, pra mim tá perfeito Isso é ostentação, de um jeitão bem caipira Moda, rodeio e tereré, essa é a minha vida Isso é ostentação, de um jeito sertanejo Bota chapéu, cinto e fivela, pra mim tá perfeito Isso é ostentação, de um jeitão bem caipira Moda, rodeio e tereré, essa é a minha vida Terminei veterinária, agora faço agronomia Sou filho de fazendeiro, tenho orgulho em ser caipira Na garagem da fazenda, mas de cem colheitadeiras Tem jato particular e canionete de primeira Isso é ostentação, de um jeito sertanejo Bota chapéu, cinto e fivela, pra mim tá perfeito Isso é ostentação, de um jeitão bem caipira Moda, rodeio e tereré, essa é a minha vida Isso é ostentação, de um jeito sertanejo Bota chapéu, cinto e fivela, pra mim tá perfeito Isso é ostentação, de um jeitão bem caipira Moda, rodeio e tereré, essa é a minha vida Música Música